Música Pessoal, boa tarde para quem está aqui na plateia, para quem está assistindo pela internet, acompanhando o primeiro programa Ciência Aberta, que é um programa de divulgação científica em parceria da FAPESP com a Folha de São Paulo. A cada edição, todo mês, nós teremos aqui um assunto que será debatido entre pesquisadores e sociedade. Nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, a obesidade, que é considerada hoje uma epidemia global. Para se ter uma ideia, no mundo, uma em cada quatro pessoas está com sobrepeso ou tem obesidade. É uma informação super importante para dar uma dimensão da importância desse debate. Bom, eu sou Sabine Riguetti, eu sou jornalista de ciência, vou estar com vocês aqui nessa tarde, e para a gente começar a falar sobre obesidade, a gente vai assistir um vídeo. Música A obesidade no mundo triplicou de 1975 aos dias de hoje. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Isto representa, no mundo, pouco mais de 1 bilhão e 900 milhões de adultos com sobrepeso, sendo 600 milhões com obesidade. Mas o problema não afeta somente os adultos. Em 2016, 41 milhões de crianças menores de 5 anos foram registradas com sobrepeso ou obesidade. Entre crianças e adolescentes, o número salta para 340 milhões. Estes números também vêm sendo mapeados por outros órgãos, como o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição em Saúde, o NUPENS, da Universidade de São Paulo. No Brasil, a prevalência de obesidade entre adultos maiores de 20 anos subiu de 5,4% para 21% do total da população brasileira. No mundo, a prevalência do sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes cresceu de 4% para 18%, de forma similar entre meninos e meninas. Outros estudos mostram ainda que, se a obesidade seguir numa crescente escalada, o Brasil atingirá em menos de 10 anos a mesma marca dos Estados Unidos da América, onde mais de 36% da população vive com sobrepeso ou obesidade. A obesidade é uma epidemia global, e as taxas de mortalidade, direta e indiretamente ligadas ao problema, envolvem outras doenças, como a diabetes tipo 2, doenças vasculares crônicas e progressivas, que podem causar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, o AVC, a hipertensão, alterações musculares e esqueléticas, e alguns tipos de câncer, como o câncer do intestino grosso e o de colo. A gente teve alguns problemas de áudio, mas acho que deu para ter uma noção da dimensão do problema e das consequências da obesidade. E para falar sobre obesidade, eu tenho aqui três pesquisadores do Estado de São Paulo, que eu apresento agora, muito influentes, muito importantes na área. Vou começar com a especialista em comportamento alimentar, estilo de vida saudável e perda de peso, também coordenadora do Projeto de Genética e do Banco de DNA dos Pacientes com Transtorno Alimentar, no Ambulim, do Hospital das Clínicas de São Paulo, a Sofideran. O coordenador científico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, e professor da Faculdade de Saúde Pública também da USP, Carlos Augusto Monteiro. E o coordenador do CEPID, que é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, financiado aqui pela FAPESP, temático sobre obesidade e comorbidades, e professor titular da Unicamp, Ulício Veloso. Obrigada pela presença, muito importante vocês estarem aqui com a gente hoje. E, na plateia, a gente tem, vale destacar, os alunos do curso técnico em nutrição e dietética da ETEC, Getúlio Vargas, aqui da cidade de São Paulo. Lembrando que quem está na plateia pode fazer perguntas por escrito, no papelzinho que vocês receberam, eu recebo aqui, é importante para participar do debate, e quem está na internet pode mandar as perguntas por redes sociais, que eu também recebo aqui pelo iPad. Bom, começar, vou começar com o Ulício. O que, afinal, é obesidade? Como a gente define obesidade? Boa tarde a todos, boa tarde, Sabine. Agradeço o convite para participar desse evento. Obesidade é definido como um aumento de quantidade de gordura que nós temos no nosso corpo, que é capaz, por causa desse aumento, de causar algum tipo de sofrimento humano. Uma vez que o indivíduo desenvolva obesidade, quer dizer, ele tem esse aumento de massa de tecido adiposo, de gordura, ele tem um risco maior de desenvolver uma série de outras doenças, como diabetes, como hipertensão, como doenças cardiovasculares, e essa associação da obesidade com essas doenças a torna uma doença com um espectro maior ainda de comprometimento para a saúde geral do indivíduo. E, Carlos, a gente já consegue identificar a obesidade se dividindo em diferentes maneiras por classes sociais? Quer dizer, esse aumento do peso é diferente em classes sociais? Então, a obesidade, ela tem um dinamismo muito grande. É uma doença que precisa ser monitorada porque ela se modifica rapidamente. E o nosso núcleo faz esse trabalho de monitoramento nas doenças relacionadas à nutrição, inclusive da obesidade. E o que a gente tem notado é que no Brasil, como em outros países, a obesidade vem aumentando, como nós vimos aí no vídeo. A cada ano, a gente tem um sistema especial de monitoramento das 27 capitais dos estados brasileiros. E, cada ano, a gente entrevista 54 mil pessoas. É um projeto junto com o Ministério da Saúde. E a gente tem notado, a partir desse monitoramento anual, que a cada ano nós temos um milhão de novos casos de obesidade no país. Então, é uma epidemia, como já foi mostrado aí. Em todas as classes sociais, há um aumento. Então, esse aumento, ele é de 0,7 pontos percentuais a cada ano. Então, isso significa que a obesidade, a cada 15 anos, dobra a prevalência. E, como eu disse, a gente tem observado isso em todas as classes sociais. Mas, com alguma diferença entre homens e mulheres, a gente tem notado que as pessoas mais pobres que eram protegidas da obesidade até uns 15, 20 anos atrás no Brasil, o aumento que se observa nessa população mais pobre é maior do que o aumento na população mais rica. De tal maneira que, dependendo do sexo, no caso de mulheres, por exemplo, as mulheres mais pobres hoje no Brasil já têm mais obesidade do que as mais ricas. os homens ainda não. Os homens mais ricos ainda são mais obesos. Mas a trajetória aponta, como a gente viu também no vídeo, para uma situação que, daqui a 10 anos, infelizmente, se a gente nada fizer, nós vamos ter uma situação parecida com os Estados Unidos, onde a gente tem 37% de pessoas obesas com muito poucas diferenças entre pobres e ricos. Tem um aumento da obesidade na população de maneira geral, mas tem uma pequena diferenciação entre classes sociais. Mas é uma preocupação para toda a população. E um milhão de novos obesos no Brasil é muito grande. Exatamente. E essa é uma coisa importante. O fato que é um problema de saúde que atende todas as classes sociais, de certa maneira, torna a possibilidade de prevenção maior. Uma coisa que não interessa aos ricos, aos pobres, interessa a todo o país. Toda a população. Então, isso é, de certa maneira, uma certa vantagem. Agora, Sophie, essa pergunta para você. A gente observa, na verdade, no mundo inteiro ter um aumento de obesidade. E me parece que nenhum país conseguiu reverter esse processo, quer dizer, diminuir. Exatamente. A gente vê essa epidemia no mundo inteiro. E, aliás, o Lancet, em 2014, fez um levantamento e mostrou que, nesses últimos 30 anos, não teve nenhum país que conseguiu diminuir a prevalência. Quer dizer que, até agora, ninguém conseguiu diminuir esse crescimento. E uma das questões que a gente tem hoje é de, talvez, rever nosso jeito de tratar e de enfrentar essa epidemia, porque não está funcionando. 33 anos com zero resultado de diminuir a prevalência. O estudo do Lancet, periódico médico, eu acho que é o mais importante da atualidade. Precisamos mudar o que estamos fazendo. Agora, eu tenho uma pergunta sobre IMC. Quer dizer, a gente mede a obesidade, o sobrepeso e a obesidade, pelo índice de massa corporal. E eu estava fazendo uns testes do meu IMC, eu fiquei assustada, que, se eu ganhar um pouquinho de peso, já estou em sobrepeso. O IMC é um índice bom para se medir a obesidade? Ele é usado, tem alternativas? Quem quer responder, claro? Pode ser comigo? O IMC é o que é mais prático. No dia a dia de um consultório médico, consultório de um nutricionista, o educador físico, isso é muito prático. Mas a pessoa que calcula o IMC, ela tem que levar em consideração que nós estamos fazendo uma conta que é massa por altura. Portanto, se o indivíduo tiver massa grande de músculo, por exemplo, ele vai ter um IMC alto. Então, é sempre importante que o IMC, ao ser utilizado para definição de obesidade, sobrepeso ou peso normal, seja acompanhado de um exame físico, onde se mede prega, por exemplo, a prega de gordura, pode-se medir o diâmetro do pescoço ou do braço. Então, existem exames complementares, bastante simples, que não custam nada, que vão te dar uma informação mais adequada. Para pesquisa, quando a gente precisa de uma quantidade bem definida e exata da quantidade de gordura que uma pessoa tem no corpo, aí nós temos exames de imagem mais sofisticados, que, obviamente, são caros e que a gente não emprega no dia a dia de um consultório ou de um centro de saúde. Mas, de qualquer forma, é muito simples. No centro de saúde, sem gastar nada, você usar o IMC e mais algumas outras medidas adicionais que vão te dizer se o indivíduo é obeso ou não. Quer dizer que dá para ter uma ideia, mas precisa de um profissional de saúde para ter mais precisão. Exatamente. A Sofia e o Carlos querem começar com a Sofia. Esse IMC é, sim, um número que até a Organização Mundial da Saúde está usando. Só que o problema é que ele focalizou demais sobre o peso. E a gente, agora, está sendo pesado como se fosse a primeira coisa para avaliar a nossa saúde. E a gente vê que não. A saúde é muito mais do que só um peso. E tem estudos recentes que mostram que o risco de mortalidade menor é acima de 25, que é aquele limite de sobrepeso. De 5. Então, está colocado no IMC 27. Então, esses estudos estão levantando essa discussão sobre o fato que o IMC não é o único parâmetro para avaliar a saúde. A gente tem que ampliar essa visão. Carlos, quer comentar? O diagnóstico da obesidade, como o Ulisse falou, o índice massa corporal é muito prático, em inquéritos epidemiológicos, é algo em geral que a gente utiliza. Mas há uma coisa mais prática ainda para ser utilizada, até nos consultórios, que é o ganho de peso. Uma pessoa adulta, depois dos 18 anos, vocês todos aqui, muito próximos dessa idade, imagino, daqui para frente, qualquer ganho de peso que vocês tenham, provavelmente não é massa muscular. A grande maioria, quando começa a ganhar peso constantemente, é gordura. Então, assim, acaba sendo uma coisa mais simples. E não precisa nem pesar, viu, Sophie? Basta você ver o buraco da cinta. Se você aumentou mais um ponto na sua cinta, é porque você ganhou gordura no pior lugar que tem, que é a gordura abdominal. Então, isso que a gente, nesse sistema que a gente monitora, a gente vê isso. As pessoas, na mesma idade, cada ano, elas têm um quilo a mais. Então, isso é o que preocupa muito. Informação superimportante. Agora, existe uma discussão recente, a obesidade em si é uma doença. Então, houve um debate, agora se considera a obesidade como uma doença, que também causa outras doenças. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessa definição da obesidade como uma doença. Lício? Para a Organização Mundial de Saúde, doença é toda condição que leva a algum tipo de alteração funcional, estrutural, ou mesmo comportamental, que leva a sofrimento para o indivíduo. E a obesidade se encaixa em todos esses critérios. Ela leva a alterações estruturais, por exemplo, no tecido adiposo. Ele muda estruturalmente. O fígado do obeso, geralmente acumula gordura também, muda estruturalmente. Ele leva a alterações funcionais. Por exemplo, o centro regulador da fome, no cérebro, no hipotálamo, muda seu padrão funcional. E leva a alterações comportamentais. Eu acho que depois a Sophie vai falar um pouco mais a respeito disso. Então, a obesidade preenche todos os critérios que são usados para definição, pela Organização Mundial de Saúde, de doença. Sophie? Eu queria falar também sobre a Organização Mundial da Saúde, que na classificação das doenças crônicas, que são doenças cardiovasculares, diabetes, não entra a obesidade. A obesidade está sendo vista até agora como um fator de risco. Mas é um fator de risco, sim, forte, de desenvolvimento dessas doenças. Agora, tem outros fatores de risco, que são fumar, que são hipertensão. Então, tem outros fatores de risco, não é só a obesidade. E por isso que essa classificação como doença, ela tem um lado bom, que a gente entende que a pessoa não está sendo culpada da obesidade, de ter obesidade. Ela tem uma condição, sim. Agora, não deveria ser, talvez, somente visto como uma doença, porque o problema de ver a obesidade como uma doença é que o caminho vai ser simplesmente medicamentos e cirurgia. E a gente tem que ver que é muito mais amplo o tratamento do que isso. E não é isolado. É uma doença. Então, o Ulício falou, você tem uma definição do que é doença. O que a gente não pode imaginar é que as pessoas sejam culpadas das suas doenças. Como qualquer outra doença, a pessoa tem uma doença do coração, ela não é culpada. Assim como ela tem obesidade, ela não é culpada da doença. Mas é um estado de doença. E o que, na realidade, mudou na ciência é que a gente, já há algum tempo, sabe que o tecido adiposo não é um tecido inerte. Não é alguma coisa que a gente tem como um colchão para proteger a gente de quedas ou para ter reservas de energia. Também é isso. Mas ele tem várias funções. Ele secreta vários hormônios, por exemplo. Então, o aumento da obesidade causa vários tipos de problema. E talvez o que a gente aprendeu mais recentemente é a relação da obesidade com câncer. Hoje já são praticamente 10 os tipos de câncer que estão associados com a obesidade. O mecanismo mais variado são produção de hormônios, mudança no metabolismo, resistência à insulina. São várias condições que estão associadas à obesidade. Então, não tem como... É uma doença. E a gente tem que cuidar dela, tem que preveni-la. Mas a gente não ganha nada dizendo que não é uma doença. Eu queria só fechar esse bloco falando da questão das doenças associadas. Já que a gente falou do câncer, quer dizer, tem a associação com a diabetes, tem a associação com a hipertensão. Isso é muito importante. Quer dizer, como se dá essa associação com outras doenças? Quais doenças? Eu queria ressaltar também que a obesidade é uma condição evitável. Isso é importante. A OMS fala... Todo mundo está de acordo que é evitável. Agora, uma vez instalada, é extremamente difícil tratar. Hoje não tem um padrão de tratamento ouro. A gente não tem um tratamento que funciona 100%. Todas as tentativas de tratamento têm efeito secundário. Eu acho que o Lício pode falar bastante sobre essas dificuldades, justamente, e de todo esse atrelo de doenças crônicas que são associadas. Lício. Bom, primeiro com relação às doenças associadas, como você disse. Uma coisa que é importante para a população, de uma forma geral, entender, é o quanto aumenta o risco de se desenvolver uma outra doença no momento em que ele se torna obeso. Existem medidas para isso. E a doença número um mais associada à obesidade é o diabetes. Quer dizer, pequenos ganhos de peso levam a grandes aumentos no risco de se desenvolver diabetes. Logo em seguida, após diabetes, vem hipertensão, as doenças cardiovasculares, alterações do trato digestório, como o risco de desenvolver pedra na vesícula biliar, alterações ósseas e articulares, todas elas são, de uma forma ou outra, associadas à obesidade e com risco maior ou menor. Como o Carlos falou, o que a gente aprendeu e que é muito importante nesses últimos dez anos é o risco que se atribui de desenvolver câncer por causa da obesidade. Isso era algo que, há dez anos atrás, a gente nem suspeitava. E hoje a gente sabe que tem alguns tipos de câncer muito importantes e muito comuns na população, para dizer só um deles, o de intestino grosso, o câncer de cólon, é muito associado com obesidade. Então, são múltiplas doenças. Legal. No próximo bloco, a gente vai falar, então, sobre as causas da obesidade e cultura alimentar. Esse segundo bloco, sobre padrão alimentar e cultura alimentar, a gente vai assistir um vídeo que traz um dos estudos feitos pelo Laboratório de Distúrbios do Metabolismo, Labidime, do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comodidades, um CEPID, financiado aqui pela FAPESP. O vídeo trata de como a obesidade materna causa danos epigenéticos, ou seja, nas informações genéticas da PROLE. Como a pesquisa desse CEPID é voltada para os impactos da obesidade no desenvolvimento do indivíduo de diferentes aspectos metabólicos, O nosso laboratório foca em estudar o impacto de alguns componentes da dieta no desenvolvimento da obesidade materna e como essa obesidade materna afeta o desenvolvimento dos seus filhos até a idade adulta. Um ponto importante que a gente correlaciona com os estudos que estão sendo feitos no CEPID é que essa PROLE, esses filhos de mãe obesa, eles apresentam componentes ou marcadores inflamatórios muito mais acentuados do que a PROLE de mãe magra. Isso tanto a nível central, no sistema nervoso central, como nos tecidos periféricos, como músculo, fígado e tecido adiposo. E essas alterações inflamatórias contribuem muito para o desenvolvimento das comorbidades que estão associadas à obesidade. Então isso é uma informação importante que a gente tem, que é de tentar mudar o padrão alimentar dos pais antes da decisão de ter um filho. Esse bloco com o Carlos, quer dizer, a gente falou da questão da cinta, né? A gente muda a alimentação, ganha peso, a cinta não fecha. Mas existe um fator genético associado ao ganho do peso? Bom, o Ulício que pode falar para mim demais sobre isso. Claro, a obesidade, ela é controlada, a saciedade, o balanço energético é controlado por vários genes. Esse é o problema, são muitos os genes que controlam isso. Agora, a epidemia da obesidade, precisa separar que a genética é uma causa de obesidade? Claro, que é uma doença familiar, de origem genética? Claro que sim. Agora, a epidemia de obesidade global, que acontece em todos os países praticamente do mundo, que começa nos anos 80, nos Estados Unidos, no Brasil mais nos anos 2000, enfim, em vários, a causa genética é muito difícil de você imaginar, porque, na verdade, não há uma mudança genética na população. A gente sabe que o nosso perfil genético, ele se modifica a grandes períodos de tempo. Então, na verdade, a população geneticamente é a mesma que a gente tem. Então, evidentemente, essa epidemia da obesidade, ela tem que ser atribuída à mudança no ambiente. Nós, com as nossas capacidades, nossas fragilidades, nós somos o produto da seleção natural, dos nossos antepassados. E o que a gente sabe é que, na verdade, essa abundância de alimentos, sobretudo de alimentos de alta densidade energética, que a gente tem hoje no mundo, ela não existia entre os nossos antepassados. Então, na verdade, nós não fomos selecionados com habilidade suficiente para ter uma eficácia máxima nessa regulação do balanço energético. Então, é isso que explica, na realidade, o aparecimento da obesidade e faz com que algumas pessoas tenham mais suscetibilidade e outras menos. Mas o que mudou esse um milhão de novos casos de obesidade que a gente tem no Brasil cada ano, se deve à mudança no ambiente. E que ambiente é esse que se modificou? Há vários estudos, inclusive, nos Estados Unidos, muitos dados nos Estados Unidos, e foi possível separar, porque os grandes dois candidatos a explicar a epidemia de obesidade é uma mudança no padrão alimentar e a outra é uma mudança no padrão de atividade física. O que acontece é que a atividade física realmente se modifica nos Estados Unidos, mas, sobretudo, nos anos 50, nos anos 60, no momento em que não há epidemia de obesidade. Quando a epidemia de obesidade surge nos Estados Unidos, que é final dos anos 80, é recente, não é uma coisa muito antiga, o que acontece é uma mudança na alimentação, no padrão de alimentação. Os americanos, eles consumiam em torno de 3 mil quilocalorias até o final dos anos 80, e passaram a consumir 3.600 quilocalorias. Então, essa é a explicação da obesidade. Eles explicam, mas eles não explicam o nosso ganho de peso tão grande e recente. Isso, individualmente, num consultório, para tratar um paciente, é muito importante você saber se ele tem antecedentes familiares de obesidade, etc. Isso é uma informação extremamente importante. Para entender a epidemia e para entender políticas públicas de saúde, o que nós precisamos, é o que a Sophie falou, é entender as causas preveníveis da obesidade. Então, a mudança no padrão alimentar é, sim, um determinante da epidemia da obesidade, que pode ser prevenido, pode ser modificado, pode ser interrompido. E, antes de passar para a Sophie Lício, a gente assistiu aqui um vídeo de um laboratório ligado ao CEPID, um centro de pesquisas sobre obesidade na Unicamp. O que vocês já descobriram em relação ao padrão alimentar, que é o tema aqui do nosso bloco, e obesidade no CEPID? Eu acredito que o que deu origem à ideia de se montar um grupo que tivesse como foco principal estudar a obesidade, surgiu em estudos feitos nos nossos laboratórios, há mais ou menos anos atrás, em que nós observamos que o consumo de quantidades muito grandes de gorduras saturadas, que é um tipo de gordura que a gente consome demais, em praticamente tudo, mas principalmente em hambúrguer, em essas coisas que a molecada gosta. Ninguém gosta. Exato. Ou seja, quando a gente come muita gordura saturada, ocorre uma inflamação da região do cérebro que controla a fome. E os neurônios dessa região são muito sensíveis. Então, esse processo inflamatório, que é induzido por um nutriente, que a gente come muito, danifica os neurônios e eles não conseguem mais regular adequadamente a fome. Então, o indivíduo passa gradativamente a comer cada vez mais, mesmo não estando precisando daquele excedente calórico. Então, acho que talvez, para responder a sua pergunta, o que foi mais relevante, pelo menos no início, foi isso. Vários dos grupos que vieram depois, o pessoal mais jovem ligado a esse CEPID, têm feito trabalhos fantásticos e talvez durante essa conversa aqui a gente pode explorar um pouquinho mais isso. Que quanto mais hambúrguer eu como mais, eu posso ter chance de querer comer hambúrguer. Exatamente. E agora, Sophie, se eu fizer uma dieta, não vou mais comer hambúrguer, supondo que seja uma coisa que eu adoro, eu vou me restringir e não como mais hambúrguer. Isso também vai ter um impacto na minha... Vai sim. Antes disso, eu queria só falar aqui, falando da genética da obesidade, é interessante ver que tem mais de 500 fatores genéticos associados à obesidade. Quer dizer que todos nós aqui temos uma predisposição à obesidade. Agora, alguns mais do que outros. Pene da obesidade. Então, predisposição todo mundo tem. Agora, quem vai puxar o gatilho é o meio ambiente, como o doutor Carlos, o professor Carlos falou. E as dietas têm um papel. E a alimentação é o maior fator que vai influenciar esse gatilho, sim. E justamente a gente está querendo entender qual é o vilão da história na alimentação. E até hoje a gente não conseguiu apontar um alimento. E essa busca do alimento vilão levou a muita, muita, muita informação. E, às vezes, informações contrárias. Um dia pode comer ovo, outro dia não. E essa confusão de informação que é muito interessante do ponto de vista da pesquisa, mas que é difícil passar para o público. A gente está falando aqui do ácido graxo saturado em excesso. Em excesso. Quer dizer que comendo de maneira, vamos dizer, normal, tranquila, mais comida caseira, como a gente vai falar mais tarde, menos alimentos ultraprocessados ou extremamente gordurosos, você não vai liberar essas inflamações. Então, essa informação da pesquisa, que é super interessante, ela tem que ser levada com calma pela população. Porque aí começa uma série de informação que pode levar a fazer dieta. Então, a partir de hoje, não vamos mais comer hambúrguer. O que acontece quando a gente não quer mais, nunca mais comer hambúrguer? O nosso cérebro só vai pensar no hambúrguer. Não é isso. Então, quando vai comer, não somente vai comer, provavelmente em excesso, porque vai pensar, não, já que estou comendo hambúrguer, eu vou fazer uma despedida de hambúrguer, eu vou pedir dois. Mas também vai sentir uma sensação de culpa. E a gente vê que esse comportamento, ele faz o quê? Ele faz comer mais. Então, aí entra toda essa parte do comportamento, que é tão importante quanto o nutriente que você vai comer. E falando um pouquinho disso, de comportamento e padrão alimentar, eu queria que o Carlos falasse um pouco do guia alimentar para a população, que vocês têm trabalhado com isso. Quer dizer, como que a gente pode resumir aqui, para quem está acompanhando, o guia? O que traz o guia? Quando a gente fala que a mudança na alimentação é a que está por trás da epidemia da obesidade, a pergunta é a seguinte, qual mudança na alimentação? O Lício já deu uma pista. Gordura saturada. A gente vê que a gordura saturada, ela tem aumentado no consumo em vários países. O açúcar livre também tem aumentado. O consumo de fibras, que vai no sentido oposto, tem diminuído. Então, o que o nosso grupo de pesquisa lá constatou, enfim, no final, em 2009, foi o primeiro artigo que nós publicamos, e a gente propôs um outro olhar nessa questão. Está bem, é a gordura saturada, é o açúcar, é a falta de fibra, mas o que está levando a essas mudanças nessa composição nutricional? É o padrão alimentar. É o que a gente come, é como a gente combina os alimentos. E aí a gente foi vendo o seguinte, que o principal determinante dessas mudanças no perfil nutricional que levam à obesidade, são mudanças no sentido, para resumir bem a história, mudanças de um padrão mais tradicional de alimentação, em que a gente tem, em todos os países do mundo, até nos Estados Unidos, nós temos padrões tradicionais de alimentação. E eles estão, em geral, baseados em alimentos minimamente processados, algum tipo de cereal, pode ser o trigo, pode ser o milho, pode ser o arroz. O arroz e feijão no Brasil? O arroz e feijão no Brasil, uma verdura, uma carne. Na Ásia, você tem arroz com vegetais. No México, você tem feijão com milho. Então, o que a gente sabe é que, em todos esses países, você tem um padrão tradicional de alimentação, que se baseia em alimentos minimamente processados, alimentos naturais ou minimamente processados, e preparações culinárias. Então, o homem é um ser hominívoro. Então, a gente come, diferentemente de outras espécies, a gente pode comer praticamente quase qualquer coisa, porque a gente tem a habilidade de cozinhar. Então, a cozinha, a descoberta do fogo e a cozinha, foi o que tornou o homem tão competitivo, e fez o que florescessem as sociedades humanas, e que aprenderam a fazer isso, aproveitar vários tipos de alimentos disponíveis em cada lugar, preparar esses alimentos, fazer as refeições. Bom, o que aconteceu há 20 ou 30 anos com a humanidade? A gente começou a fazer um experimento. Que experimento foi esse? A gente modificar radicalmente aquele padrão tradicional de alimentação e passar a consumir alimentos prontos para consumo. e o que a gente passou a chamar de ultraprocessados. O que são esses alimentos ultraprocessados? São formulações, na realidade, de ingredientes industriais. É você juntar açúcar com um tipo de gordura. Por que a gordura saturada aumenta? Porque, para você ter esses produtos com longa vida de prateleira, você não pode ter uma gordura insaturada, que é a gordura mais saudável. Eu preciso ter a gordura saturada, a gordura hidrogenada. Então, ela vai fazer o produto durar mais. Então, só um exemplo dessa necessidade que passou a haver, de você mudar o padrão tradicional de alimentação para essa alimentação pronta, que você não precisa cozinhar, e que tem vários inconvenientes. Ela vai ter muita gordura saturada, vai ter muito açúcar, não vai ter fibra, não vai ter biocompostos ativos que protegem, por exemplo, contra o câncer. Então, são várias as desvantagens que a gente tem quando a gente sai do modelo do padrão tradicional de alimentação em qualquer país para esse padrão de alimentos ultraprocessados. O que o Guia Alimentar Brasileiro inovou foi, primeiro, que ele se dirige às pessoas. Normalmente, os guias alimentares, eles se dirigem aos profissionais de saúde. Então, são praticamente livros, textos de nutrição. Então, a gente rompeu com essa característica e passou a fazer um Guia Alimentar dirigido às pessoas, normais, pessoas, inclusive os profissionais de saúde, que têm um papel muito importante em informar as pessoas sobre alimentação e nutrição. Então, essa foi a primeira grande modificação. A segunda foi assim, se eu vou informar as pessoas, se eu vou tentar trazer informações para as pessoas, eu não posso dizer para as pessoas para elas diminuírem o consumo de gordura saturada. Ora, o que é gordura saturada? Eu não preciso fazer isso. Então, a regra de ouro do Guia Alimentar é evite alimentos ultraprocessados e baseie sua alimentação em alimentos minimamente processados e preparações culinárias desses alimentos. No caso do Brasil, arroz, feijão, verdura, um pedaço de carne. A regra é simples, não é? É muito simples. E em cada país você vai adaptar isso ao local. Então, se fala muito, por exemplo, da dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea é muito boa no Mediterrâneo, não é? Não tem por que a gente exportar dieta mediterrânea para todas as regiões do mundo. E o que a gente tem constatado nesse nosso projeto temático da FAPESP é que em vários países do mundo você tem diferentes padrões tradicionais de alimentação, mas todos eles são muito superiores a esse padrão de alimento ultraprocessado. A Sofia quer complementar e eu vou aproveitar e me dar uma pergunta também, se eu puder já responder. A gente tem também uma movimentação em outro sentido, em um crescimento de orgânicos, pessoas tentando fazer horta em casa. Nos Estados Unidos tem um exemplo de uma rede de supermercado orgânico que está crescendo muito. Quer dizer, existe uma movimentação para tentar recuperar isso? Existe, sim. Eu queria falar que o Guia Alimentar Brasileiro é considerado um dos melhores guias do mundo. É pioneiro nesse sentido que ele mostra que o alimento é muito mais do que um nutriente. O alimento tem fatores sociais, culturais, ambientais superimportantes. E dá ênfase no alimento in natura. Esse alimento de verdade. E o movimento que a gente está vendo é um movimento, sim, muito interessante, de mais comida, menos empacotados, mais comida fresca. E, aliás, Harvard mostrou que a melhor prevenção contra a obesidade e diabetes tipo 2 é cozinhar e comer comida fresca. A melhor prevenção. Tem algumas perguntas aqui para a gente fechar o bloco. Algumas perguntas especificamente para o Ulisse. O Christian Mendonça, via o Facebook, ele quer saber mais sobre respostas hormonais inflamatórias relacionadas ao tecido adiposo. O tecido adiposo é a famosa gordura. O que popularmente a gente chama de gordura. E tinha uma outra pergunta aqui nesse sentido, do Daniel Martins de Souza, também para o Ulisse. Qual o papel do sistema imune na inflamação do cérebro na região associada à fome? Perfeito. Bom, então, o Carlos tinha começado a falar a respeito disso. O tecido adiposo, que é a gordura que nós temos no nosso corpo, não é simplesmente um órgão para nos proteger de queda ou para guardar a energia. Ele é muito mais complexo do que isso. Uma das coisas que a gente descobriu que ele faz nas últimas duas décadas, é que quando ele começa a aumentar de tamanho, porque o indivíduo está comendo um pouco mais do que ele deveria, ele começa a produzir umas substâncias do sistema imunológico, que nós chamamos de citocinas. Essas substâncias levam a um quadro de inflamação. E essa inflamação pode comprometer vários órgãos do nosso corpo. O próprio tecido adiposo, o fígado, o músculo, etc. Os vasos sanguíneos. E a gente acredita hoje que essa inflamação, que tem como parte, pelo menos inicial, em um determinado momento, o tecido adiposo, ela colabora para o desenvolvimento, por exemplo, das doenças cardiovasculares, que são aquelas que mais matam a população no mundo hoje. Bom, com relação ao sistema nervoso central, que é a segunda parte da pergunta, o que se descobriu nos últimos anos, é que logo que o indivíduo começa a errar na alimentação, então ele faz essa transição, como o Carlos falou, de uma dieta mais tradicional para essa dieta muito baseada em produtos ultraprocessados, que é o que boa parte da população está fazendo hoje, logo que ele começa isso, já começa a inflamar o sistema nervoso central, o hipotálamo. E aí aqueles neurôniozinhos que controlam a fome começam a funcionar errado, e isso cria uma bola de neve que é muito difícil de parar depois de algum tempo. E isso pode acontecer, inclusive, na infância. No próximo bloco, a gente vai falar sobre obesidade infantil. Bom, agora a gente volta falando de obesidade infantil, obesidade na infância e na adolescência, e para tratar disso, a gente vai assistir um depoimento da Maria Edna de Mello, que é professora da USP e presidente da ABESO, Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Dessa faixa etária, criança e adolescente, o que mais leva dano nessa população é a estigmatização social. Essas crianças são geralmente vítimas de bullying na escola, nos serviços de saúde e também em casa. Esse aspecto é fundamental, pois pesquisas mostram que a qualidade de vida das crianças com obesidade é pior do que crianças que têm doença hematológica ou outros tipos de câncer. A prevenção é um aspecto importante, porque tratar a obesidade é extremamente difícil. Se fosse fácil, a gente não teria essa evolução anual, progressiva dos números em todas as faixas etárias. Os pais têm essa responsabilidade de levar suas crianças para o segmento e eles têm um papel importantíssimo na mudança de estilo de vida, porque são eles que compram os alimentos para casa. Então, principalmente nas faixas etárias menores, nas crianças que ainda não entraram na adolescência, o papel dos pais é fundamental na escolha dos alimentos. Legal, vou começar com a Sofia. A Sofia tem um doutorado especificamente em obesidade infantil e, bom, a gente tem aqui uma informação que um terço das crianças brasileiras elas têm sobrepeso ou obesidade. Como a visão mais clínica da questão da epidemia da obesidade é especificamente em crianças e na adolescência? Quais serão as principais causas? Então, primeiro, é interessante ver que há 45 anos o Brasil tinha um de cada três crianças com problema de desnutrição. E hoje, 40 e poucos anos depois, um de cada três tem sobrepeso. Então, o que aconteceu? Será que tem uma causa? Claro que não. A obesidade, a gente já falou, debatou bastante, é multifactorial, poligênico, a gente vê que não tem uma culpa só. Com certeza, o meio ambiente alimentar é importante, especialmente em casa, mas a criança come também na escola, ela também come na rua. Então, quer dizer que é a responsabilidade de todos, e não somente dos pais. Estou dizendo isso só porque já saiu uma revista com o título Obesidade infantil, a culpa dos pais. Não pode, não pode fazer isso, porque é extremamente difícil lidar com uma criança que está com excesso de peso, que está com uma grande fome, um grande apetite. E, justamente, a gente vê que restringir essa criança só vai causar mais apetite nela. Isso que eu estou estudando. Então, quando você faz uma dieta, uma restrição, o que acontece? Seu apetite aumenta. Isso é verdade também para as crianças, especialmente porque elas estão em uma fase de crescimento e têm um apetite muito grande. Então, vai despertar mais apetite e vai fazer com que a criança vá querer procurar alimentos e até começar a comer escondido, que é uma premissa da compulsão alimentar. Então, comer escondido leva a quê? Levar a comer com culpa, levar a comer em excesso quando tem oportunidade. Então, a gente vê que essa causa é difícil entender até agora o que levou essa população infantil a engordar tão rápido, mas, com certeza, tem diretriz recente, de 2016, da Academia Americana de Pediatria, e eles, justamente, levantaram a bandeira da prevenção conjunta, tanto da obesidade quanto do transtorno alimentar. Então, primeiro, tem que ser trabalhado junto. E o primeiro fator que pode desencadear essa epidemia de obesidade de criança ou de transtorno alimentar é apontada a fazer dieta. Então, a primeira diretriz dessa Academia Americana de Pediatria não faz a dieta ou restrição em crianças. Segundo fator importante é a insatisfação corporal. Quer dizer, não tem em casa um discurso o tempo todo sobre ser gordo, sobre ser feio, sobre engordar. A gente vê que esse papo, que hoje é o papo da mídia, que é o papo do padrão, do ideal do corpo, ele está afetando muito as crianças. Porque as crianças não têm essa noção do corpo, mas elas querem, já com quatro anos, não ter barriga. E a gente vê que o comportamento, de novo, estou puxando essa dínea, o comportamento mudou extremamente, rapidamente, frente a essa noção do corpo ideal, que até crianças pequenas estão levantando e querendo seguir. Então, é um multifactorial, mas com certeza a gente está em um ambiente tanto alimentar quanto da mídia muito prejudicial a uma saúde e um bem-estar, especialmente para nossos pequenos. Sofie destacou a revista, com a capa, a manchete, a culpa é dos pais. Eu queria que o Ulício falasse um pouquinho do papel dos pediatras, quer dizer, com a família que chega no consultório, com a criança que está acima do peso. Qual é o papel do pediatra? Como o pediatra pode trabalhar? Um aspecto que tem nos preocupado bastante com relação à obesidade infantil tem muito a ver com o tempo. A gente aprendeu nos últimos anos que quanto mais tempo uma pessoa permanece na vida dela obesa, mais difícil é voltar a perder peso e mais fácil é que ela desenvolva todas aquelas doenças associadas à obesidade que nós já falamos. Então isso nos leva à seguinte conclusão. Se a obesidade há 15, 20 anos atrás acometia principalmente adultos e eles desenvolviam essa obesidade quando eles tinham ali 30, 40 anos de idade, eles iam passar uma parte da vida deles, que eu não diria que é curta, mas é muito mais curta do que aquela que vai passar. Uma criança que aos 6, 7, 8 anos de idade tem de vida pela frente se ela desenvolveu obesidade nessa época. Então qual que é o momento de se abordar preventivamente e terapêuticamente uma criança que desenvolve obesidade ou que está em vias de desenvolver obesidade? Quer dizer, esse é o papel de um pediatra, por exemplo. É aquele momento em que o Carlos falou. É o momento em que o cinto aumentou um ponto ou que a calça começou a ficar um pouquinho mais apertada. Esse é o momento. Esse é o momento bom porque abordagens relativamente simples, como as que a Sofia está falando, pequenas modificações no padrão alimentar, incentivo à atividade física, tudo isso resolve. O que a gente não pode deixar acontecer de forma alguma é que passa-se um ano, dois, três, cinco, dez anos, a criança se torna muito obesa e aí a chance de conseguir se reverter esse quadro é praticamente nenhuma. Eu queria que o Carlos falasse um pouquinho sobre esses primeiros alertas. A gente está falando aqui do cinto, mas quais alertas os pais podem observar para falar, não, temos uma questão aqui, a gente tem uma criança acima do peso e precisamos conversar com o pediatra. Quais são esses alertas? Então, a primeira coisa interessante, eu acho que o fato da epidemia da obesidade passar a atingir crianças, ela tem uma importância enorme e ela muda um pouco a discussão. Porque a gente, mesmo há 20, 30 anos atrás, na população adulta, aos 40, 50 anos de idade, você tinha 7, 8, 10% de pessoas obesas. Então, assim, a obesidade, para mim, para a minha geração, quando eu era garoto, é normal, havia algumas pessoas, não era uma coisa tão rara assim. Agora, era muito raro você ver uma criança obesa. Era muito raro, você não via, era uma criança em muitas. A prevalência da obesidade de crianças, obesidade, não sobrepeso, obesidade, de 5 a 9 anos, em 1989, no Brasil, era de 3%. Praticamente você não tinha crianças obesas nessa faixa etária. Em 2009, passou a ser 15%, aumentou 5 vezes. Então, e por que a criança é protegida? Isso aconteceu em outros países. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. A obesidade começa em mulheres adultas, depois homens adultos, depois chegam os adolescentes, crianças pequenas, e os menores de 5 anos é o último grupo que a epidemia alcança. E por que isso? Porque as crianças têm uma vantagem natural, que é o crescimento. Quer dizer, a criança, diferentemente do adulto, ela precisa crescer, então ela tem uma necessidade de energia muito grande. Tanto que a densidade energética da alimentação, o leite materno, por exemplo, 50% das calorias do leite materno são de gordura. E nenhuma idade depois você vai consumir uma dieta com 50% de calorias de gordura. Mas você precisa quando você é pequenininho, porque o crescimento é muito grande. Então, essas crianças foram protegidas durante muito tempo da obesidade por essa característica fisiológica delas, de necessitarem muita energia. Agora, o ambiente mudou tanto, tanto, que até as crianças sucumbiram. Então, a gente passa a ter um sinal de que realmente a mudança no ambiente chegou em um nível insuportável. Então, você tem uma... Pensando em densidade energética, por exemplo, da alimentação. O que é uma densidade energética da alimentação na alimentação tradicional? O nosso arroz e feijão. é 1,4 quilo calorias por grama. 1,4, 1,5 por grama. Hoje, qualquer desses fast foods que você vai, uma refeição que você faz ali não fica com menos de 3 quilo calorias por grama. Então, você veja, no mesmo volume que você tinha X calorias, você tem 2X de calorias. Então, a mudança no ambiente alimentar é absurda e ela ocorre exatamente por isso. Porque a gente deixa de se alimentar com os alimentos tradicionais, com arroz e feijão, que vão dar esse balanço adequado entre volume e calorias, e passa a ter essas bombas calóricas, que são os alimentos ultraprocessados. Quer dizer, o que daí o pediatra tem a fazer, o que o pai tem a fazer? É complicado. Se o ambiente continua dessa forma, você continua oferecendo para as crianças esse tipo de alimentação. Se você tem um estímulo diário na televisão, agora na internet, então, agora, na realidade, as companhias estão migrando. Coca-Cola, McDonald's, todos esses produtores de ultraprocessados, eles estão reduzindo o investimento de propaganda em televisão, porque eles sabem que os jovens não veem mais televisão. Então, você está isso na internet. Então, o que a gente precisa fazer, na realidade? Você tem que tratar os alimentos ultraprocessados como a gente trata o tabaco, como a gente trata bebidas alcoólicas, ou seja, como alguma coisa que não vai, a produção não vai ser proibida, obviamente, a gente não produz, não proíbe nem o cigarro, não há condição de fazer isso, mas você tem que reduzir o estímulo das pessoas a consumirem esses produtos. E aí, a restrição ao marketing, particularmente das crianças, é muito importante. Vários países do mundo já fizeram isso, Inglaterra, França, o Canadá, o Brasil precisa fazer isso, precisa regular a publicidade desses alimentos. A gente vai voltar a falar sobre isso, e antes de passar para a pergunta da plateia, Sofie, quer complementar? Queria complementar, porque não é só o que a criança come também, não é só alimentar o problema, nem porque ele come demais ou exercitar de menos. A gente vê que tem um componente que se chama epigenético, que é justamente o que o vídeo conversou anteriormente, do outro bloco, é que essa inflamação que a gente está falando, da obesidade, ela é transgeracional, a gente vê que ela se transmite. Então, a gente vê que isso poderia explicar o porquê está tão exponencial. Porque tem crianças de seis meses já com obesidade, então, a criança não tem culpa nenhuma, seis meses ela não tem força de vontade para fazer atividade física. Então, a gente vê que tem uma causa muito maior do que só calorias e fechar a boca e malhar. Pergunta da plateia da Ana Carolina Pérez, a gente falou anteriormente sobre relação obesidade e câncer, e ela pergunta se a obesidade infantil tem relação com o câncer infantil. Existe algum estudo nesse sentido? Não, não. Os estudos de câncer são muito difíceis. O câncer é uma doença relativamente rara, você precisa acompanhar as pessoas durante um tempo muito grande. E o que a gente tem hoje, evidências da relação da obesidade com câncer de mama, com câncer de próstata, câncer de colo reto, o câncer infantil, primeiro, ele é raro, ele é bastante raro, e que eu saiba, ainda não se tem nenhuma relação. Mas é interessante a associação. A Manuela, também da plateia, ela volta um pouco no assunto que a gente estava falando anteriormente. Ou seja, como ter um padrão de alimentação tradicional, e aí incluindo, obviamente, as famílias e as crianças, sendo que a nossa sociedade tem cada vez menos tempo, antigamente as mulheres cozinhavam, agora as mulheres trabalham. Quer dizer, como fazer isso? Se alguém tiver uma resposta... Posso falar? Posso falar? Primeiro, não é o papel da mulher. O papel de todos. Geralmente, ele associa a mulher. A mulher é culpada. Mas é um fato, é um fato que a estrutura familiar mudou muito, e a gente tem que reinventar. Ninguém pode usar as lembranças de como era na infância dele, e fazer igual à sua mãe, porque o nosso meio ambiente mudou muito. Agora, padrão alimentar é justamente muito diferente do que dieta. Padrão alimentar é um estilo de vida. No padrão alimentar, é o que você faz durante a semana. E a gente vê que é isso que a gente tem que focar, ter uma semana melhor possível. Então, planejar, com certeza, em casa, fazer as compras, ter jantares prontos, querer, pelo menos, ter um almoço sentado na mesa comendo comida fresca. Não precisa ser você que cozinha tudo, porque vejo cada terrorismo agora, de ter que cozinhar a sua própria comida, senão não vale. Não, gente, pode ser outra pessoa que cozinhar para você no restaurante, mas escolher um padrão de comida fresca, em geral, levar com você o kit socorro de nozes, castanhas, uma maçã, um pedaço de chocolate, por que não? Para não ficar com fome, dentro do posto de gasolina, é só ter oferta de quê? O que tem lá no posto de gasolina? Tem gasolina, e quando você vai pagar, o que tem? Tem só chocolate. Chocolate ultraprocessados. Então, quando a gente está cansado, com pressa, com fome, o que a gente faz? Ah, eu vou comer um. E aí começa. Então, planejamento dentro da casa, e todo mundo tem um papel, as crianças podem entrar na cozinha, descascar, cortar, ajudar, e até tem estudos mostrando que uma criança que entra na cozinha para ajudar a cozinhar, já ganha saúde. Vai comer melhor, vai aceitar melhor legumes e frutas, e vai ter uma alimentação de melhor qualidade. A gente tem um capítulo específico de obstáculos, que a gente discute assim, bom, essas são as recomendações, comer comida fresca, feita na hora, alimentos minimamente processados, bom, é fácil fazer isso? Não. Você tem obstáculos a serem vencidos. E um deles é o arranjo familiar, é a questão do arranjo familiar. A sociedade mudou, as pessoas têm menos tempo, têm que cozinhar mais rapidamente, você tem que fazer outras receitas, você tem que dividir o trabalho, não só de cozinhar, mas de comprar os alimentos, se planejar. Então, assim, há formas, de modo algum, é uma coisa simples. Exige um esforço grande, exige a pessoa repensar o valor da alimentação. Se você pensar que a alimentação tem o mesmo papel para você, que tem a gasolina, que você abastece o seu carro, aí você está perdido. Aí não tem mais, se ela não tem nenhum valor cultural, nenhum valor simbólico, nem nada, aí, na verdade, você fica muito difícil a situação. Mas a maior parte das pessoas não quer ver assim, não vê dessa forma. Então, assim, a gente tem um processo de construção de condições do ambiente que permitam exercer essa prática. A gente agora está colaborando com a Rita Lobo, na editora Panelinha, já acabou de fazer um livro de comida de verdade para beber, e agora o próximo lançamento da Rita é Cozinhando a Quatro Mãos, que é exatamente essa ideia de que os novos casais que se formam têm que atuar de maneira diferente em relação ao que vinha sendo fazendo. Ou seja, não é fácil, mas não é impossível. Tem algumas perguntas aqui da plateia sobre obesidade infantil e na adolescência e distúrbios psicológicos, e a gente vai falar no próximo bloco justamente sobre isso. Então, volto com essas perguntas. Para dar início aqui ao nosso quarto bloco, o debate sobre distúrbios psicológicos e estigmatização social, a gente vai assistir agora um vídeo diferente. A gente vai assistir um depoimento da Mariana Cirne, que é uma jovem acima do peso, ela é jornalista, ela é fundadora do blog Garotas FDP. No caso, FDP são garotas fora do padrão. Ela vai contar que ela sempre... Ainda bem, né? Ela vai contar que ela passou desde a infância, se ela sempre se viu em clínicas para pessoas acima do peso. Vamos assistir. Eu desconheço a minha vida sem consultas a endocrinologistas, a nutricionistas, a adequação de um padrão estético na minha vida. Acho que, desde os oito anos, eu frequento clínicas especializadas, médicos, tudo a respeito do emagrecimento. Nunca tive nenhuma doença causada pela gordura, pela obesidade. Então, o emagrecimento sempre foi por mera questão estética. Até os 29 anos, quando eu me juntei a essas amigas e resolvi me libertar um pouco desse padrão e buscar uma nova forma de vida, de aceitação e levar essa mensagem para outras mulheres. A forma que a gente encontrou de levar essa mensagem foi através da moda, da exposição, do corpo mesmo, de uma nova forma de encarar as lentes da câmera. Eu brinco muito que, antigamente, a gente só tirava foto daqui para cima. E, hoje em dia, a gente viu que é possível e é lindo se enxergar de corpo inteiro. Bom, eu vou começar, então, vou abrir com a Sophie de novo e eu vou começar com uma pergunta da plateia que eu vou fazer para a Sophie, da Júlia. quais são os transtornos psicológicos, Sophie, que os obesos adolescentes, ou, enfim, a gente agora falando de obesos de maneira geral, enfrentam? Bom, não é toda pessoa que é portadora de obesidade que vai ter um transtorno psicológico. Tem muita confusão. Escuto muito todo obeso tem compulsão alimentar. Não. Então, mas, com certeza, estão enfrentando pessoas que têm excesso de peso ou estão enfrentando um grande estigma na sociedade. E esse estigma vai desde do profissional de saúde, o médico, o nutricionista, que vai passar para eles que é fácil emagrecer. É só fechar a boca e malhar. Então, vai. Vai seguir essa dieta e você vai ficar magro para sempre. Só que a gente vê que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar. Quer dizer, todo mundo. eu cheguei a falar que é normal fracassar na dieta. Então, esse fracasso na dieta é muito mal vivenciado. Por quê? Porque é passado como só fazer dieta. Então, no começo eu vou emagrecer, só que depois, quando volta o peso, que é normal voltar o peso, a gente pode até conversar sobre isso. Eu escrevi, vou aproveitar e falar do meu livro, eu escrevi um livro que se chama O Peso das Dietas. e que justamente conta como é normal não somente fracassar na dieta, mas também chegar a engordar mais. E esse vai, vem, vai, vem, vai, vem de dieta é uma sucessão de fracassos. É uma sucessão de sensação de não pertencer na equipe dos vencedores, que são os magros, os belges, que estão lá no blog fitness. e, aliás, se vocês puderem desligar esses blogs fitness, faz bem a saúde. Então, a gente está com essa impressão que quem é obeso é quem quer ou quem não tem força de vontade. Então, isso é extremamente difícil, porque até trabalho diariamente com pessoas que têm excesso de peso, eles chegam até a falar, eu não vou mais no médico, não vou mais porque sou tão maltratado que eu prefiro me tratar sozinha em casa, porque lá eles vão me falar que tudo é por causa do meu excesso de peso. Então, quando eu estou falando dessas dificuldades de viver, toda pessoa com excesso de peso, sim, vai enfrentar essas dificuldades. Agora, transtorno psicológico, a gente vê que sim, pode ter alguns que vão da depressão até o transtorno alimentar como compulsão alimentar, que sim, precisa ser tratado com um especialista. Então, a gente tem transtorno psicológico na população mais magra, na população mais obesa. Então, não é assim, tão simples de apontar. Mas, se sentir uma grande dificuldade, é interessante buscar ajudar, porque sim, tem tratamento e até para compulsão alimentar. Lício, o que que vocês já descobriram no CEPID, no centro que vocês estudam obesidade na Unicamp, o que vocês já descobriram em relação ao distúrbio psicológico e como que isso afeta o paciente que é obeso e estigmatização, o que que vocês experimentam no CEPID relacionado a esse assunto? Nós não temos nenhum dos grupos ligados ao CEPID que trabalha com transtornos da alimentação, mas nós temos no Hospital das Clínicas da Unicamp, onde eu trabalho, ambulatórios especializados nisso. Eu posso falar um pouco dessa experiência. Acho que para o público em geral, é importante entender que existem diferentes tipos de transtornos alimentares. Um deles é a compulsão alimentar. O que que você observa na compulsão alimentar? É aquele indivíduo que come como se fosse em ondas. Ele passa algum período, talvez sem comer, mas de repente ele abre uma caixa enorme de chocolate e ele não consegue parar enquanto ele não conclui a caixa inteira. Depois ele compra uma pizza que seria para a família inteira e ele precisa comer a pizza inteira. Então, alguns exemplos de como pode ser um indivíduo com compulsão alimentar. Depois tem um indivíduo que tem bulimia. Bulimia é aquele indivíduo que come um monte, vai lá, vomita, para depois poder comer um pouco mais. E tem um indivíduo com anorexia nervosa, que é aquele que simplesmente se nega a comer. que pode ser uma condição de muito risco para a saúde do indivíduo. Isso pode levar a perda da vida em um período relativamente curto, dependendo da gravidade e da forma como for abordada essa pessoa. Então, acho que para a população em geral entender um pouco quais são esses distúrbios e quais são os riscos deles, eu acho que essa é uma visão geral que exemplifica. Posso, concordo plenamente, eu posso também falar que a maioria desses transtornos alimentares começam fazendo dieta. Quase todos começam fazendo dieta. Não é toda pessoa que faz dieta que vai ter um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar quase começa com uma dieta. Agora, o que a gente vê é que todo mundo que faz uma dieta uma vez na vida pode começar já a ter um comer transtornado. Que é o quê? Que não é necessariamente um transtorno alimentar, mas que é ter uma relação complicada com a comida. E nesse comer transtornado pode chegar a comer por outros motivos do que fome ou vontade. E aí entra no comer emocional, que é estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer, estou cansado, vou comer, estou com estresse, vou comer. Eu tenho paciente até vontade de fazer xixi e vão comer. De tão perdidos, estão dentro dessas sensações de mal-estar. E eu queria perguntar agora para o Carlos, a gente falou um pouquinho sobre a questão do marketing, do marketing da indústria alimentícia, quer dizer, a gente recebe o tempo inteiro insumos, informações sobre alimentos e como que a gente pode relacionar esse excesso de informações que a gente recebe pelo marketing com eventualmente algum distúrbio alimentar. Você consegue enxergar uma relação nisso? Eu acho que o marketing, ele é mais um dos determinantes desses transtornos alimentares. Se vocês notarem, basta ficar um dia na frente de televisão e verificar a publicidade de alimentos, como ela é feita. Primeiro, dirigir das pessoas mais jovens, adolescentes, adultos, jovens, e, invariavelmente, a publicidade usa termos como você não pode resistir, isto é irresistível, você não para no primeiro, ou seja, você estimula o aparecimento, na realidade, dessas compulsões. Então, os produtos, eles não só, eles são desenhados para serem, o que a gente chama, hiperpalatáveis, então, esses produtos, eles são ultraprocessados, eles não são feitos nas cozinhas, eles são feitos nos laboratórios, basicamente, por engenheiros de alimentos e psicólogos. O psicólogo que faz os testes de aceitação e vai verificando qual é a composição, a mistura entre gordura e açúcar e aditivos que faz a pessoa não resistir a continuar consumindo esses alimentos. E o engenheiro, o que ele faz? Ele transforma isso em um produto. Então, na realidade, a gente tem hoje a produção de alimentos ultraprocessados e o marketing desses produtos sendo mais um dos estímulos dos transtornos alimentares, que a gente vê como a situação é complicada. Quando a gente está vítima do comer emocional, que é comer por matar as emoções ou por outros motivos do que fome, não é brócolis que a gente vai buscar. A gente vai buscar esses alimentos, justamente, que dão uma sensação extrema de recompensa e de energia rápida. pergunta sobre a fome psicológica versus a fome fisiológica, que eu sei que vocês usam em outro termo técnico. Quem quer explicar essa diferença? Vou fazer uma primeira explicação geral e os colegas completam. Quando nós sentimos fome, o nosso organismo, principalmente nós, seres humanos, nós temos dois padrões de fome. Nós temos essa fome que seria a fisiológica ou também chamada de homeostática, que é a fome que aparece quando a nossa reserva de energia no organismo começa a baixar. Então, por exemplo, você passar um período longo de jejum, 10, 12 horas sem comer nada, a quantidade de energia no seu organismo começa a diminuir e você precisa sentir fome, porque você precisa ir lá e buscar um novo alimento para repor a reserva de energia que diminuiu. Então, essa é a nossa fome homeostática ou fisiológica. Existe uma outra parte da fome, que é bem presente em nós, seres humanos, mas que ocorre em animais também, que é essa fome hedônica, é a fome pelo prazer, que tem muito a ver exatamente com esse marketing, com a situação social. Então, por que que quando você sai com um amigo e você come um sanduíche e aí tem aquele sundae desse tamanho, você já está saciado pelo sanduíche, que já foi uma escolha ruim, digamos, de passagem, mas você comeu o sanduíche, mas tem aquele sundae gigantesco, você não está mais com fome fisiológica, mas você desperta uma fome hedônica. E aí você come aquilo pelo prazer e porque o colega do lado comeu também. Então, é mais ou menos isso para vocês entenderem como é que o negócio funciona. Se alguém quiser complementar. Tem um artigo muito interessante de dois pesquisadores americanos que chama assim, o comer como um ato automático. Então, assim, o comer está longe de ser alguma coisa racional ou puramente racional. A gente não come porque a gente decidiu que agora é o horário de comer. Há vários desencadeadores do ato de comer e de quanto você vai comer. E há vários experimentos interessantes que mostram como isso é verdadeiro. Por exemplo, você tem um experimento em que você coloca uma vasilha com uma sopa, com um caldo e você tem um caninho que você coloca por baixo e você vai alimentar. A pessoa não percebe, mas vai... Então, as pessoas vão comendo e o que acontece? Elas comem duas, três daquelas vasilhas sem perceber. Porque, como elas olham ali que aquela vasilha está ali daquele jeito, é para ser comido. Então, a gente começa a ver essa questão do marketing, por exemplo, quando você vai em um restaurante de fast food e você tem... Paga o refil, você paga uma dose, você tem... A tendência... Então, assim, nós somos muito vulneráveis na realidade. Então, o que você precisa fazer? Por exemplo, em Nova Iorque, o prefeito de Nova Iorque, o Bloomberg, ele tentou, quando ele foi prefeito de Nova Iorque, definir o tamanho máximo que teriam que ter os copos de refrigerante. Só isso. Olha, não pode passar de 500 ml. 500, não pode ter de um litro, por exemplo. Nem isso ele conseguiu fazer. Ele conseguiu aprovar, mas, na realidade, houve um recurso judicial e se disse que isso feria a liberdade de escolha das pessoas e tal. Mas, enfim, essa dimensão da manipulação dessa fome hedônica é um dos mecanismos que está por trás dessa epidemia de obesidade, sem dúvida. um prato de sopa oferecido por um cientista. Ele pode estar lá complementando. Sophie, depois eu passo para uma pergunta da plateia. Sim, eu queria só falar que a fome, comer, é um ato que é fisiológico, mas também psicológico. E esse prazer de comer não é um vilão. é normal ter, de vez em quando, vontade de comer alguma coisa gostosa que vai lembrar da infância ou porque se teve um dia difícil. A partir do momento que é feito com consciência. É aí que entra aquele comer inconsciente que o professor Carlos falou, que a gente vê que dentro dessa fome psicológica tem essa fome mais emocional que vem de maneira urgente qualquer coisa gostosa para matar outra coisa do que a fome ou a vontade. Então, tem que entender que não é ruim ter prazer de comer. Pelo contrário, hoje a gente vê que comer com prazer faz a gente comer menos. Talvez não no momento porque está tão gostoso que a gente vai repetir, mas a gente fica tão satisfeito que ao longo do dia a gente não vai querer comer tanto. Então, é muito interessante não demonizar esse prazer de comer. Pergunta da plateia para o Ulício. Qual a relação da inflamação no cérebro na região da fome com a ansiedade? E se as alterações causadas pelo consumo da gordura saturada são reversíveis? Essa... Bom, eu vou começar pela segunda que é mais fácil de responder. Essa inflamação pode ser revertida, sim. Nós já fizemos estudos no laboratório e um dos precursores do estudo está sentado aqui na plateia, que é o Denis, foi aluno meu alguns anos atrás. Então, existe... Da mesma forma que o ácido graxo saturado inflama, o Denis descobriu que o ácido graxo insaturado reduz essa inflamação. Então, ele reverte parte do dano que é causado pelo ácido graxo saturado. Essa é a parte que eu sei responder melhor. A primeira parte da pergunta, que é como que essas coisas se comunicam, quer dizer, como que o distúrbio da região do cérebro, que é o hipotálamo, que controla a fome homeostática, como é que ela se comunica com a região do cérebro que controla a fome hedônica? Isso nós estamos aprendendo a entender agora, porque são duas regiões distintas. Essa fome homeostática é controlada por neurônios que estão no hipotálamo, mas a fome hedônica, ela é controlada por outros neurônios que estão numa região do cérebro que a gente chama de forma genérica de sistema límbico, que é a região do cérebro que controla todos os prazeres. Então, a gente não sabe direito como é que os neurônios do hipotálamo se comunicam com os do sistema límbico. Então, isso é algo que a ciência, vários grupos de pesquisa hoje no mundo estão procurando entender, porque talvez ajude a desenvolver outras formas de tratar mais adequadamente a obesidade. Um dado muito interessante nesse sentido é que a gente já mostrou em animais e está sendo bem pesquisado em humanos, que fazer restrição, passar fome, aumenta essa vontade de comer hedônica. Então, até em ratos, depois de passar fome, mostraram que os ratos responderam ao estresse buscando mais gordura e mais açúcar. Carlos, complementem 30 segundos. A questão do prazer é interessante, porque, na verdade, por que a gente gosta de comer? porque comer é muito importante, é para a sobrevivência. Então, além de você garantir com a fisiologia, a fome fisiológica, você tem uma outra garantia que é assim, é uma coisa que é prazerosa. Porque se a gente não comer, a gente não sobrevive. A atividade sexual é parecida. Por que a atividade sexual é prazerosa? Porque ela é fundamental para a sobrevivência. Então, assim, não tem nada errado com o prazer. Ao contrário, se a gente dissociar o prazer da alimentação, aí começa o problema. Então, tem um dado curioso, interessante. Esse é um trabalho que a gente publicou agora, esse ano. Nós estudamos 19 países da Europa e nós estudamos o consumo alimentar desses 19 países, o consumo de alimentos ultraprocessados, tem alguns que tem mais, outros tem menos, e a prevalência de obesidade. E quais são os dois países com menor prevalência de obesidade na Europa? A França e a Itália. São os dois países onde a alimentação alcança um status de importância e as pessoas sentem um prazer enorme, elas gostam de falar de alimentação, elas... Então, veja, não é que gostar do alimento é o problema. Na realidade, é quando esse prazer hedônico, ele é manipulado artificialmente, é que você tem um problema. se esse prazer ele é conseguido de maneira natural, de maneira cultural, ele é o contrário, ele é uma garantia de que, na verdade, as pessoas vão consumir, vão comer aquilo que elas precisam. Próximo bloco, o último bloco, a gente vai falar sobre os impactos da obesidade na saúde pública. Para abrir agora o último bloco, a gente vai assistir um breve resumo da pesquisa da professora da PUC-SP, Paulo, historiadora Denise Bernuzzi Santana, que publicou em 2016 o livro Gordos, Magros e Obesos, uma história de peso do Brasil. Durante muito tempo, os gordos eram considerados, sobretudo, gulosos, aqueles que comiam muito, seja porque eles eram ricos e podiam comer, seja porque eles simplesmente transgrediam as normas em que a pessoa devia comer um pouquinho menos. então havia concursos das pessoas que tinham capacidade de comer coisas, 30, 40 frangos, isso era muito comum acontecer. Toda essa época onde o gordo ainda é visto como um guloso, ponto, ela se encerra, principalmente depois dos anos 50, 60 e 70, que é o momento em que surge a ideia de que o gordo talvez seja doente e não só doente de uma coisa, ele pode ser um conjunto de doenças, especialmente se ele tem uma pança muito desenvolvida, coisa que era valorizada especialmente para os homens, deixa de ser porque a partir desse momento uma barriga mais proeminente pode ser sintoma ou signo de uma doença cardíaca. Então os preconceitos em relação ao gordo e ao obeso se ampliaram. Em oposição a isso surgiram as resistências, surgiram os ativismos, os fat studies, por exemplo, não só nos Estados Unidos, a ideia é de que é preciso afirmar a identidade do gordo. Então nós vivemos uma espécie de uma guerra por um lado, uma parte grande da sociedade dizendo que nós temos que não só estar na linha mas estar em forma, algo muito exigente, com uma atitude extremamente vigilante em relação à nossa saúde e à nossa estética e por outro um ativismo que mostra que nós necessitamos justamente afirmar aquilo que somos, aquilo que aparentamos ser. Interessante essa visão histórica da obesidade. Eu vou começar com o Carlos. Carlos, um estudo da McKinsey Global Institute mostra que a obesidade tem um custo para o Brasil de 2,4% do PIB, ou seja, tratar as doenças relacionadas à obesidade, isso custa para o país 2,4% do PIB. Para se ter uma ideia de quanto custa, a gente investe menos de 1% do PIB em ciência e gasta 2,4% do PIB para tratar a obesidade. Quer dizer, sairia mais barato a gente prevenir, ter uma política de saúde pública para prevenir a obesidade? Então, você veja, a obesidade, a gente já falou, tem um impacto na saúde, no sofrimento humano, é uma coisa muito, extremamente importante. A questão do diabetes, por exemplo, a relação que ela tem com o diabetes, o diabetes é uma doença extremamente, que faz a pessoa sofrer muito, a pessoa não morre imediatamente, mas ela vai padecer de muitos problemas, então você tem todo o sofrimento humano, mas tem esse impacto também na economia. Do ponto de vista de, isso é uma estatística importante, que do ponto de vista da carga de doença do Brasil, a obesidade é o primeiro fator, muito mais do que o tabaco, por exemplo, que é alguma coisa que há 20, 30 anos atrás era o fator que mais contribuía para a mortalidade precoce das pessoas. Hoje é a obesidade, então, sim, não há nenhuma dúvida que é importante. E por que ela tem um impacto na economia? Porque essas doenças exigem tratamento, medicamentos, hipertensão e diabetes, por exemplo, são as doenças mais comuns que você tem. Agora, por que a gente tem que conviver com isso? 2% do gasto público, isso significa que poderia ser um recurso aplicado em outras áreas, enfim, necessárias, educação, por exemplo. E é possível a gente fazer isso, quer dizer, é possível a gente conseguir economizar esse recurso e economizar muito sofrimento das pessoas. Agora, para isso, a gente tem que ter políticas públicas. então, a gente não consegue resolver essa questão sem políticas públicas. Existe um setor da economia muito pequeno do ponto de vista numérico que se beneficia com a obesidade. Essas empresas que são, em geral, transnacionais, que produzem os alimentos ultraprocessados, a Coca-Cola, a Nestlé, o McDonald's, todas essas empresas que produzem esses alimentos ultraprocessados, eles ganham com isso, mas a economia toda perde. São muitos os setores que perdem. E a gente está vendo isso agora, por exemplo, a Inglaterra, agora, recentemente, resolveu adotar, vai começar agora, daqui a algumas semanas, um imposto sobre as bebidas adoçadas. Por que isso? Porque, na realidade, está prejudicando a Inglaterra toda, está prejudicando a economia da Inglaterra. Agora, o que é perigoso na obesidade é você pensar que ela é uma coisa intratável. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu já ouvi essa história, assim, desses movimentos, que você, é fácil entender por quê, porque as pessoas são estigmatizadas, são ao preconceito contra os obesos, havia um movimento no sentido de aumentar o tamanho das cadeiras nos aviões. Então, você, em vez de transportar três pessoas, duas pessoas, isso significa a gente imaginar que a gente não tem outra alternativa. É como aquele filme Wall-E, não sei se vocês viram, mas que mostra todas as pessoas obesas, as pessoas em cadeiras de roda, isso não é necessário. Há políticas públicas que a gente precisa fazer, acontece que essas políticas públicas, elas ferem interesses poderosos, a começar dessas empresas de alimentos ultraprocessados. Quais são essas políticas públicas? Para resumir, impostos sobre esses alimentos, eles são atualmente subsidiados, a Coca-Cola, por exemplo, recebe subsídio do governo porque ela produz o seu xarope na Zona Franca de Manaus, onde ela não paga impostos. Então, você tem que ter impostos sobre esses produtos, você tem que diminuir, você tem que restringir a propaganda desses produtos, que ela induz, inclusive, os transtornos alimentares. Essa restrição de propaganda não existe no Brasil, então você faz propaganda de qualquer tipo de alimento para qualquer faixa etária, isso a gente tem que modificar. E a gente tem que pensar também em rotulagem nutricional, que é uma coisa que a gente, o Brasil agora está bem, às vésperas, a Anvisa, de fazer uma mudança. Os rótulos dos alimentos, hoje em dia, não informam nada. Então, a gente precisa mudar e ter advertências nesses rótulos, nesses alimentos, como no estilo do cigarro. Fazendo essas três coisas, a gente certamente vai caminhar de maneira mais adequada. A gente vai voltar a falar sobre rótulo de alimentos, uma informação super importante. Antes de passar para a Sofia, vou fazer uma pergunta para o Ulício, que, na verdade, ela já estava prevista e veio aqui da plateia. Quer dizer, a questão do tratamento. A gente tem uma guerra de remédios para emagrecer, novidades no mercado. Quer dizer, a pergunta é, qual a sua opinião sobre medicamentos? Eles podem ser considerados um tratamento, medicamentos para emagrecer? Existe algo na fronteira que tem uma perspectiva de chegar a um tratamento do ponto de vista de droga mais eficiente? Para o público entender bem. Quais são os níveis de abordagem que nós temos para oferecer para um paciente obeso? A melhor abordagem, como foi exaustivamente explorada aqui, é alimentação saudável e atividade física. Seria fantástico se todo mundo que tem sobrepeso ou obesidade conseguisse voltar a ter um peso adequado fazendo somente uma alimentação saudável e atividade física. Infelizmente, não é o que acontece com a maior parte das pessoas. Então, nós temos que lançar mão de outras abordagens. Durante a história da terapêutica da obesidade, que já data de mais de 50 anos, diferentes tipos de medicamentos transitaram pelo mercado. Qual é o problema do medicamento, ou da maior parte dos medicamentos que são utilizados ou que foram utilizados para tratar a obesidade, e efeitos colaterais? Eu acho que, sim, para simbolizar toda uma geração de medicamentos, todo mundo certamente já ouviu falar das anfetaminas. Anfetaminas foram drogas muito utilizadas 30, 40 anos atrás, foram banidas em vários países, mas você encontra a anfetamina no mercado negro. Então, você consegue comprar. E qual é o problema da anfetamina? Ela diminui a fome? Diminui. Mas, ela tem uma grande chance de causar dependência com uso contínuo, alterações comportamentais, psicológicas, depressão, problemas cardíacos, hipertensão, e por aí afora. Então, talvez as anfetaminas são o grande símbolo da terapêutica de obesidade no mundo e em muitos países elas deixaram de ser usadas. O que a indústria farmacêutica e os pesquisadores nessa área têm tentado fazer hoje em dia? Buscar novas opções terapêuticas, mais seguras, e começam gradativamente a chegar a alguns medicamentos. Só que, nenhum medicamento para tratar a obesidade funciona se aquela parte fundamental, que é a dieta com atividade física, não estiver presente. Então, sempre, qualquer pessoa que vá tratar a obesidade, ela tem que ter em mente que a parte fundamental é a dieta com atividade física e que muitas vezes ela vai poder usar por algum tempo um medicamento que talvez ajude. Nós ainda não chegamos no medicamento ideal, aquele que tem um efeito para reduzir a fome bom e que seja totalmente seguro para o paciente e que tenha efeito de longo prazo. Ao que tudo indica, pelo menos para os medicamentos em uso no momento, você precisa manter o uso do medicamento para manter o peso. Você para o uso do medicamento. Se o indivíduo não mantiver a dieta, ele vai voltar a ganhar peso. Esse é o nosso problema hoje. A Sofia quer complementar e eu vou também emendar uma pergunta. Quer dizer, é possível pensar em uma política pública para o país para mudar, melhorar hábitos alimentares, atuando com médico, com escola? Justamente, eu queria continuar sobre o que o Lício estava falando. É que dieta e exercício. Quando a gente fala dieta, o Lício, ele pensa estilo de vida, não dieta restritiva. A gente precisa trabalhar comportamento. A gente precisa trabalhar, ter uma vida mais tranquila frente a alimentos. E agora, em março de 2018, saiu um resultado muito interessante de uma coorte, que é de uma população da Finlândia, que foi seguida durante 10 anos. e justamente a questão era quem consegue manter o peso. Porque como o professor Carlos falou no começo, é muito interessante já conseguir manter, não engordar. E o fator que mais mostrou essa manutenção do peso é não fazer dieta. E saiu agora. a gente tem que, da parte de saúde pública, incentivar com certeza a prevenção. E para as pessoas que já estão no ganho de peso, enfatizar o quanto é importante um comportamento alimentar mais tranquilo, comer de maneira mais consciente, comer comida de verdade, cozinhar, fazer banquete de vez em quando, comer com prazer quando tem eventos, porque esse comer social é importante na nossa saúde. Então, em vez de enfatizar a perda de peso, enfatizar a manutenção. Manter o peso já seria, eu estou jogando para você esse estudo, mas seria já uma mudança de paradigma super interessante de saúde pública. Voltando à questão da rotulagem dos alimentos como uma política pública. Existem alguns países que já fazem isso. O Chile tem lá um triângulo preto quando o alimento tem muito sódio ou muita gordura, gordura saturada, no caso. Existe algum debate nesse sentido no Brasil? Não tem, existe. Essa discussão está, na realidade, no mundo todo. Agora, recentemente, inclusive, o presidente dos Estados Unidos fez uma ameaça ao Canadá e ao México, porque eles têm o nafta, o mercado comum deles, ameaçando os países de retaliação econômica se eles adotarem a rotulagem nutricional que o Chile agora adotou e que o Brasil, o Uruguai, o Peru, vários países estão estudando a adotar. A rotulagem nutricional é interessante. Atual, a rotulagem nutricional, como vocês certamente já sabem, ela é inútil. Na verdade, ela não traz nenhuma informação, são números percentuais das necessidades. uma informação, por exemplo, é o percentual das necessidades de gordura saturada. Não há necessidade de gordura saturada? O percentual da necessidade de açúcar livre? Não há necessidade nenhuma, é zero a necessidade. Então, é o máximo, na realidade, que a gente está falando, quanto do máximo já foi atingido. Então, ela é totalmente inútil. O que algumas empresas começaram a fazer foi utilizar determinados símbolos. a Unilever, por exemplo, criou isso, o Choices, é um símbolo verdezinho que você, alguns produtos ganham para poder colocar, porque eles seriam alimentos saudáveis. E se eles não preenchem os critérios que a própria empresa determina, então eles não têm selinho nenhum. Então, na verdade, como você não coloca selinho no tomate, na maçã, no feijão, no arroz, na carne, no leite, então você imagina qual é o resultado. Acaba sendo uma propaganda do alimento empacotado. Bom, essa discussão foi avançando. Aí, a Inglaterra começou o que a gente chama de sinal de trânsito. Então, você tem sinais vermelhos, amarelos e... vermelho, amarelo e verde, em função do conteúdo de sódio, de açúcar, de gordura saturada, enfim, dos nutrientes críticos. Esse projeto, esse já foi um avanço, mas qual que era o problema que você tinha? Você pegava, por exemplo, um refrigerante diet, ele tinha, o sinal de trânsito dele era verde, 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 porque ele não tinha açúcar, ele não tinha gordura, obviamente o refrigerante não tem gordura, e ele não tinha o sódio acima do valor. Então, isso também é uma coisa que caiu em desuso. O que o Chile fez, e que agora vários países estão caminhando no sentido de fazer, é simplesmente, primeiro, colocar apenas as advertências. Se o produto tem um conteúdo excessivo de gordura saturada, de sódio, de açúcar livre, de energia, ele recebe, ele tem um losango, que é aquele sinal de pare, dizendo, contém muito açúcar, muita gordura saturada, e só isso. Então, a pessoa não precisa ler nada, ela simplesmente olha, se aquilo tiver quatro losangos, significa que é um produto muito inadequado. Então, essa sim é uma informação importante. A Anvisa vai abrir uma consulta pública, e que todos nós aqui nessa sala vamos poder participar, onde vão ser colocadas alternativas para essa nova rotulagem nutricional. Se houver uma grande participação da sociedade em relação a apoiar essa modificação no sentido do modelo chileno, certamente a gente vai fazer um avanço muito grande. Informação super importante, inclusive, para quem está assistindo pela internet. Nosso tempo está acabando, eu gostaria de agradecer imensamente o pessoal da plateia que ficou aqui com a gente na última hora e meia, também quem acompanhou pela internet. Agradeço imensamente os pesquisadores aqui do Estado de São Paulo que estão se debruçando sobre um tema tão importante quanto a obesidade. Hoje a gente aprendeu uma série de coisas, falamos sobre obesidade, saúde pública, obesidade infantil, sobre questões psicológicas, tenho certeza que foi um bom debate para todos. E a gente vai continuar aprendendo. Ciência Aberta volta no dia 8 de maio para falar sobre mudanças climáticas. Obrigada. 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 Obrigada.